Pode ir deixando. Descobriu o que eu fui fazer terça-feira? Fui orgulhosa! Fui orgulhosa! Fui orgulhosa! O céu acende luzes e nos faz um favor Sinceridade no olhar Linda canção vai embalar Quero encontrar meu par Pra minha dança começar Segura minha mão Você terá que me cuidar É teu meu coração Se você for meu par Ninguém gosta de solidão Mas escolhi te esperar Fiz uma oração Pra esse dia chegar O amor ele não é cego Ele sabe os passos que precisa dar Só Deus sabe conjugar amor Afinal é o próprio verbo amar O amor está tão perto Mas só no tempo certo Vai chegar Segura minha mão Você terá que me cuidar É teu meu coração Se você for meu par Ninguém gosta de solidão Mas escolhi te esperar Fiz uma oração Pra esse dia chegar Fiz uma oração Pra você ser meu par Fiz uma oração Pra você terá que me cuidar